Oh minha chorosa, decide o que cê quer pra você Você quer porque quer ser quem você não é Indo pra lugares que nem pisavam o pé Tá faltando identidade pra sua nova versão Perdeu totalmente o controle do seu coração Precisa me ajudar a te ajudar Não sei qual versão eu posso confiar Começa a noite sorrindo e termina chorosa Essa variação de humor é perigosa Uma hora não gosta, a outra hora gosta Uma hora vai, a outra hora volta Começa a noite sorrindo e termina chorosa Essa variação de humor é perigosa Uma hora não gosta, a outra hora gosta Uma hora vai, a outra hora volta Quem é você, a que me ama ou a que quer me esquecer? Quem é você, a que me ama ou a que quer me esquecer? E você quer porque quer ser quem você não é Indo pra lugares que nem pisava o pé Tá faltando identidade pra sua nova versão Perdeu totalmente o controle do seu coração Precisa me ajudar, te ajudar Não sei qual versão eu posso, confia bem Começa a noite sorrindo e termina chorosa Essa variação de humor é perigosa Uma hora não gosta, a outra hora gosta Uma hora vai, a outra hora volta Começa a noite sorrindo e termina chorosa Essa variação de humor é perigosa Uma hora não gosta, a outra hora gosta Uma hora vai, a outra hora volta Quem é você? A que me ama ou a que quer me esquecer? Quem é você? A que me ama ou a que quer me esquecer? Quem é você, bebê? Ou a que quer me esquecer? Chorosa Coisa linda